Olá, fera! Nessa questão aqui nós temos um eletrocardiograma em que ele desenha em um papel milimetrado. Então muita gente acaba perdendo a questão porque não entende que o papel milimetrado quer dizer que cada quadradinho desse aqui que eu não desenhei aqui, mas está desenhado no enunciado da questão, cada quadradinho do papel milimetrado mede um milímetro, certo? Mede um milímetro. Então se a gente contar daqui para cá é exatamente a distância que a fita milimetrada percorre no eletrocardiograma até completar um ciclo. Concorda comigo que daqui para cá tudo volta a se repetir? Então daqui para cá é um ciclo, nós temos um ciclo, portanto essa distância aqui seria o comprimento de onda, a distância percorrida para completar um ciclo. Se a gente contar daqui para cá quantos quadradinhos nós temos, a gente vai contar 20 quadradinhos, beleza? 20 quadradinhos está aqui, só que cada quadradinho, se o papel é milimetrado, corresponde a um milímetro. Então 20 quadradinhos corresponde, já que o papel é milimetrado, corresponde a 20 milímetros. Então nós já sabemos que a distância daqui para cá é de 20 milímetros, que é o comprimento de onda, porque daqui para cá completa um ciclo. E a gente sabe que a distância de um ciclo é o comprimento de onda lambda. Então nós temos também a velocidade com que o papel anda em movimento uniforme, que é justamente a velocidade com que essa onda é formada. Nós já temos a velocidade, que ele nos diz que é de 25 milímetros por segundo, e nós já temos o comprimento de onda, que é 20 milímetros. Então com isso nós podemos descobrir a frequência desse batimento. Então a gente sabe que para qualquer onda vale V igual a lambda F, a velocidade é de 25 milímetros por segundo, o lambda é de 20 milímetros, portanto vai cortar o milímetro, e nós vamos obter a frequência em segundo. A frequência em segundo, na verdade, é 1 sobre segundo, que é o hertz. Então fazendo essa conta, a gente descobre que a frequência, simplificando os dois lados por 5, vai dar 5 sobre 4 hertz, porque a frequência associada com segundo é o hertz. O hertz significa rotação por segundo, que nesse caso seria o batimento por segundo, são os ciclos por segundo. Só que ele quer a resposta em batimento por minuto. Batimento por minuto é a mesma coisa que o nosso RPM, para quem está acostumado lá em movimento circular. Caso você não queira levar isso para movimento circular, a gente pode fazer o seguinte, o que é que significa 5 quartos de hertz? Que o batimento bate 5 quartos batimentos por segundo. É isso que significa, hertz é rotação por segundo, oscilação por segundo, que nesse contexto é o batimento por segundo. Só que ele quer batimento por minuto, então a gente pode terminar a questão fazendo uma regrinha de 3. Beleza? Se ele tem 5 quartos batimentos por segundo, em 1 segundo, então por minuto, por minuto são 60 segundos. Em 60 segundos, em 1 minuto, nós teríamos quantos batimentos? Meio pelos extremos, nós encontraríamos que em 60 segundos, que é 1 minuto, nós teríamos aí 5 vezes 60 dá 300, 300 sobre 4 dá 75 batimentos em 60 segundos, ou seja, por minuto. A cada minuto são 75 batimentos. Poderíamos também resolver passando de hertz para RPM, que aí multiplicaria por 60 e teríamos em RPM, que nesse contexto seria batimento por minuto. Um forte abraço e até a próxima! Vamos lá! E aí E aí E aí E aí